Beleza? Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ser CTO de um projeto. Eu gostaria só de lembrar vocês sobre algumas iniciativas que a comunidade Python está fazendo, dentre elas a Python Cerrado. A Python Cerrado é um evento do Centro-Oeste, ela já aconteceu em Brasília, segunda edição aqui em Goiânia, terceira edição já estamos tentando levar para outro estado. E nós estamos com essa iniciativa porque nós acreditamos na colaboratividade e integração entre as comunidades. É por isso que a gente está fazendo isso aqui. Gostaria de agradecer a presença do Guilherme, que é de Tocantins, aceitou o nosso convite para palestrar, mais tarde está falando sobre a palestra. O título da sua palestra é? Desenvolvimento de Bolt, né? Colocando Bolt a serviço do Dev. E vamos ter vários assuntos envolvendo Data Science. E nós vamos seguir esses assuntos, mas tudo envolvendo a comunidade em si. E uma demanda que eu estou tendo constantemente é sobre esse incentivo que nós estamos tendo em Goiás sobre startups, criar startups. Você já participou de um projeto de racatona? Quem que já participou dessas racatonas que estão acontecendo no estado? Lá em Tocantins está tendo esse movimento bem relevante, né? Quem mais? Não? Só um? Aqui no estado de Goiás nós estamos fazendo várias racatonas, várias iniciativas. Aqui na campus, por exemplo, sábado vai ter um demo day de você que tem uma ideia de desenvolver alguma coisa. Só que a demanda que está tendo é? Nós estamos tendo várias startups surgindo. Mas cadê os CTOs? Cadê a galera para desenvolver os projetos? Cadê a galera de Goi para desenvolver produto? Então, nós temos inclusive um cara de Goi no grupo Python, tá? Um dos únicos do Brasil, né? Para fazer todo o trabalho. E poucas demandas, muita demanda de criação de negócio, pouca demanda de gente para desenvolver o negócio. Então, eu gostaria de falar com vocês, nerds, na qual eu me incluo, sobre muito além do código, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o negócio. Beleza? Era isso mesmo? Vocês queriam ouvir ou vocês estão chegando aqui de passagem? Bom, vamos começar falando o seguinte. O que é CTO, no final das contas? Vou voltar daqui a pouco. Primeiro eu vou falar quem sou, né? Eu sou o Hugo Seabra. Se você tiver afim de tomar uma cerveja, é comigo que você fala, tá? Então, assim, depois se quiser trocar uma ideia, estou aqui nas movimentações. Trabalho em uma empresa, trabalho na Congressi, sou CTO da Congressi, que é uma startup de eventos corporativos. Então, basicamente, o que é um CTO? É um termo em inglês para falar o que todo mundo já sabe, que é chefe de negócios envolvendo tecnologia. É um termo em inglês porque ele é um pouquinho diferente daquele cara que é chefe de TI, vocês entendem? Toda empresa tem um chefe de TI, né? Quando a empresa tem um departamento de TI. O CTO é um pouco além disso, tá? O CTO é aquele cara que precisa ter uma pegada e uma visão de gente. E tá aí uma coisa difícil para quem é nerd e mexe com código. Tem que ter uma visão voltada para pessoas. Se você é aquele cara que todo dia levanta de manhã e fica louco para escovar a bit, para desenvolver sistema de data science lá no generator, lá embaixo no nível em Python, saiba que o que você está fazendo pode ter um grande valor. Mas, ao final das contas, tudo o que você faz é para resolver problemas de pessoas. E o que está acontecendo é duas levas que estão acontecendo aqui no estado de Goiás que nós temos percebido. Startups que têm desenvolvedores que ajudam nos projetos, mas quando a startup cresce e você precisa ter uma visão de negócio, a startup morre porque você não consegue acompanhar dentro do seu negócio. ou você tem uma capacidade técnica incrível, mas você cria coisas que não fazem muito sentido. Porque, sabe, quem aqui já trabalhou um projeto, tipo, três meses, quando soltou o projeto do ar, ninguém usou? Quem nunca? Né? Saca? Tipo, e de repente você percebe um camarada do seu lado que faz um projeto numa madrugada e ganha uma grana preta. E você não entende porque você ficou no outro projeto há meses e o outro fez numa madrugada e de repente a coisa dele funcionou e a sua não. Isso se chama aderência ao negócio. Então, basicamente, nós vamos falar sobre o desenvolvimento disso, né? Então, vamos desenvolver um pouquinho sobre essa capacidade de ter essa visão de negócio. A tecnologia se entrelaçou com os negócios e a principal função do diretor de tecnologia, que é o Cintiou, é garantir que a estratégia tecnológica se alinhe aos objetivos gerais da empresa. O que quer dizer isso? Sabe quando você... Quem é que é desenvolvedor por profissão mesmo? Ganha dinheiro com isso. Quem ganha dinheiro com software? Ganha dinheiro com isso? Ganha dinheiro com isso? Quem que gostaria de ganhar dinheiro com isso? Mas, assim, gostaria mesmo. Está estudando sobre, né? É só ter vontade. Tem que correr atrás. Sabe quando você recebe uma demanda e você desenvolve, você entrega e fala assim, usa isso e vira. Essa pica não é minha, mas não. Saca? Esse mundo perfeitinho vai acabar. Profissionais assim estão cada vez menos necessários. Porque profissionais que têm total interesse em quem vai usar o produto que você está vendo, está cada vez mais comum. cada vez mais exigido. Vocês perceberam que... Vocês estão em grupos aí diretos. Já viu aquelas chamadas de emprego? Ofertas de emprego? A maioria das ofertas de emprego, eles usam uma palavrinha demoníaca, chamada full stack. Procura-se full stack. Full stack é sempre assim. Ah, você é profissional de alguma coisa? Não me importa. Você tem que saber tudo. Você conhece uma linguagem só? O problema é seu. Aprenda mais umas três. Você não sabe desenvolver produto? Se vira. Vai estudar. Basicamente, full stack é aquele cara que sabe fazer de tudo um pouco. Porque ele tem que ter uma capacidade de aprender. E você só aprende observando pessoas. E o CTO é esse cara. É o cara que está observando como o produto está acontecendo. De que forma que ele está sendo aderente ao negócio. E principalmente, como o dinheiro vai entrar no bolso de quem está mexendo com esse produto. Beleza? Está claro isso? Seguindo em frente. Porra, mas eu sou só um nerd. Eu não gosto disso. Eu não quero saber isso. Eu quero só codar. Né? Eu quero só aprender a mexer com uma caralha de coisas envolvendo deploy. Eu quero fazer deploy. Eu quero fazer integração contínua. Eu quero colocar as coisas para funcionar. Mas aí, o convite que eu faço para vocês é. Vamos mudar um pouco essa mentalidade. E vamos começar a entender que você não é mais só um cara que digita letrinhas no computador. Você é um cara que possivelmente o seu código salva vidas. Economiza esse dinheiro com ele. As pessoas levantam de manhã e ela quer terminar o dia dela bem. Porque ela está usando o seu código. Dá para perceber a diferença? Não é só criar uma classe que registra um dado no banco de dados. Ou um dataset que faz um tratamento de treinamento de máquina de reconhecimento de indivíduo, por exemplo. Você está fazendo um código que possivelmente vai melhorar ou piorar a vida das pessoas. Você tem que escolher qual caminho que você vai. Se você não se importa com elas, você possivelmente não está ajudando. Você está piorando a vida delas. E aí, aqui, eu não sei, mais uma vez eu vou perguntar. Quem é que tem uma ideia que gostaria de criar uma empresa a partir dessa ideia? Tem uma ideia? Massa. Tem uma quantidade massa de pessoas. Quem é que não tem uma ideia, mas gostaria de futuramente criar uma empresa a partir de uma ideia? Público massa me escutando. Basicamente, para que isso aconteça, você tem que ter aquilo que nós temos um ditado ilegal, que é calça o sapato daquele que vai usar o seu produto. Tire os seus, calça o sapato dele. Isso é difícil para caramba. Vocês já pararam para analisar que o pessoal de RH tem muita dificuldade em entrevistar gente nerd igual a gente? Porque vocês têm que vestir sapato de diferentes pessoas o tempo todo. Vocês têm que fazer solução para RH, vocês têm que fazer solução para a galera contábil, fazer solução para a galera que mexe com finanças, fazer solução para a galera que mexe com produto e e-commerce. Vocês têm que ficar vestindo esse chapéu o tempo todo. Agora, para analisar o quanto isso não é nada simples, porque não é só digitar código. Você tem que pegar aquele projeto do momento e fazer o melhor possível. O que eu estou dizendo para vocês é que sendo um CTO, você não vai mergulhar em diferentes realidades. Você vai mergulhar em uma realidade só. Você vai focar em uma coisa chamada nicho de mercado. E você vai ter que ser muito bom naquilo que você faz. Eu sou do mundo Linux, sou do old school, da comunidade software livre. E o GPL, que é uma licença livre, ela tem um ditado que eu gosto muito de usar na minha vida. Que fala o seguinte, faça uma coisa só. E seja melhor nela. Pararam para analisar isso? Porque de tantas coisas que a gente pode escolher fazer, de tantas coisas que a gente estuda, é difícil você escolher uma coisa só. Mas a verdade é que se você escolher uma coisa só e ser muito bom nela, você acaba sendo uma referência naquilo. E isso é o mindset que você tem que mudar. Você tem que ser um bom desenvolvedor Python, seja mais putão em Python. Mas seja putão em Python com alguma solução. Não só em Python. Não faz sentido nenhum. Python não resolve nada. O que que Python resolve? Vocês sabiam que o software que está no LED, que vocês estão olhando aqui, é um software desenvolvido em Python? Só que vocês não sabiam, porque Python não resolve. É o LED que está resolvendo a situação. Saca? Python não resolve. O seu produto é que resolve. Esse mindset você tem que mudar. E aí você começa a desenvolver uma ideia de você ser meio obcecado por pessoas. Aí, olha só. Eu sou engenheiro. E para mim é muito mais fácil mexer com máquina. Você fica puto com a máquina, você coloca fogo nela. Você pode jogar na parede. Como é que você faz isso com pessoas? Então você tem que meio que modificar a forma de pensar as coisas, certo? Então você tem que começar a pensar o seguinte. Com esse mindset de ser bom em alguma coisa, aí sim eu volto a falar. E se você escolher Python para fazer isso muito bem feito? Na nossa startup, na que eu desenvolvo, todas as nossas soluções são desenvolvidas em Python. Algumas soluções em Elixir, algumas soluções em Go, algumas soluções em Java. Só que quando Python, a gente faz as paradas em Python, é um universo que a gente fica meio mal acostumado. Porque é bom demais. Quem aqui ainda não desenvolve em Python? Não perca tempo. Porque é a melhor linguagem que vocês podem encontrar. Falando de um evangelista, as pessoas gostariam de conhecer a linguagem. Por que escolher Python nesse caso? Basicamente, porque para você criar o seu próprio negócio e ser CTO, eles vão te cobrar alguns princípios. Todo mundo que você vai começar a ser sócio e ser CTO de um negócio, você tem que ter o princípio de faça com o mínimo de código possível, no menor tempo possível, com o mínimo de dinheiro possível. Esse conto de fadas é muito difícil de você alcançar. Imagina uma solução em que você só tem no mercado soluções extremamente caras e o cara vira para você assim, você não consegue fazer uma coisa mais barata, consegue? Você quer chamar um nerd e deixar ele louco e é você desafiar ele falando que ele não consegue fazer uma coisa. Vocês têm esse problema? Você não me dá conta não. E é esse o desafio, fazer com o mínimo de tempo possível, o mais rápido possível e o mais barato possível. Python, ele está totalmente aderente a isso e você tem as missões que você vai assumir como CTO. Python também é cultura, viu, Vendt? Gente, eu tentei mudar aquela palavra fiduciário, mas eu não achei uma palavra melhor e ficava gigante esse texto aí. Então, vamos lá. Qual é a missão do CTO de uma startup e principalmente escolhendo o Python no processo? Você tem que ser fiduciário de uma estratégia, desculpa, técnica a longo prazo, estável, funcional, manutenível e sustentável. O que significa a palavra fiduciário? Fiduciário quer dizer que aquilo que você fala que é, tem que ser realmente, você é responsável por aquilo. Você é outorgante daquilo, você assina aquilo e pessoas vão colocar dinheiro naquilo. E se você falar assim, não, pode gastar o dinheiro, é isso mesmo, saca? Se der merda, você é responsável por aquilo também. Então, ser um CTO basicamente é, eu estou com grana, pouca grana, o projeto tem que dar certo, tem esse tanto de pessoas envolvidas, para que lado a gente vai? E você tem tipo dois minutos para responder. É claro que a gente nunca tem todas as respostas, a gente chuta. Mas o chute tem que ser o mais assertivo possível. Então, você, como CTO, você tem que decidir para que lado a empresa vai. Mas um cara de chefe de TI decide isso também ou não? Quem aqui já foi chefe de TI aqui? Ou é de departamento de TI? Um chefe de TI decide o lado que a empresa vai? Ele participa do estratégico, ainda mais hoje em dia. Qual a diferença de um CTO com um chefe de TI? Um chefe de TI convencional, ele fala para que lado a empresa tem que ir, mas a decisão final não é dele, porque TI é área meio. Um CTO não participa de área meio, ele participa de área estratégica fim. Ele está na ponta tomando a decisão final. Essa é a diferença. Deu para entender? Então, basicamente, você tem que ser fiduciário disso. Você tem que evangelizar uma técnica. E essa parte de baixo aqui é muito engraçada. Eu peguei isso aqui de um livro, viu galera? Ser um espirituoso líder para dinheiros mantenedores de uma cultura técnica. É bonito, né? Basicamente, você tem que falar assim, galera, vamos por aqui. E você é o responsável para manter a galera funcionando daquele jeito. Aí você pensa, eu tenho uma equipe de seis pessoas. Esse cara aqui, ele está namorando, mas brigou, está com o coração doendo. O outro ali caiu de moto. O outro ali foi preso. O outro ali chegou com uma maconha fumada lá, igual aconteceu com o funcionário meu. E aí? E aí? Como é que você vai manter diferentes pessoas com diferentes características na linha? É você o responsável para fazer isso acontecer. É uma cultura técnica estabelecida e uma cultura pessoal estabelecida também. Isso é muito além de desenvolver em Python. Mas por que que Python te ajudaria nisso? Porque basicamente... Deixa eu passar isso aqui. Python vai te ajudar a fazer o mínimo de código possível. Quem que já fez o Hello World em Python? Então levanta a mão. Quantas linhas vocês gastaram? É uma. Quem que já fez o Hello World em Java? Quantos arquivos vocês gastaram? É divertidíssimo. Então, a prova está aí. Python é simples o suficiente para você fazer um projeto rápido. Vocês acham que isso é barato? Pensa o seguinte. Uma empresa convencional tem uma ideia. Ele vai pagar uma agência de pesquisa de mercado alguns milhões de reais para fazer aquela ideia e ver se dá certo. Aí chega um projeto para você, para fazer um projeto para os próximos seis meses. O CTO de uma startup, ele chega assim, ó. Cara, eu estou com uma ideia. A ideia é assim. Você tem duas horas para você resolver, senão a gente perde o negócio. É assim que funciona. Você tem algumas horas para resolver, senão você perde o negócio. Como é que você vai resolver isso? Sabe tudo que você estudou na faculdade de engenharia? Projetos arquitetônicos, aquelas boas práticas? Foda-se numa startup. Na verdade, se você conseguir aplicar, ótimo. Mas, geralmente, não funciona. Foda-se. Você tem duas horas para colocar um negócio no ar. A minha startup, por exemplo, sabe qual foi o primeiro produto dela? Um software em CLI, em linha de comando, com três comandos que faziam o que precisava ser feito. Esse foi o nosso primeiro produto. A gente ganhou 50 reais por mês para ter um software de linha de comando. Ele foi feito em mais ou menos 40 minutos. Porque você precisa ser criativo o suficiente e rápido o suficiente para desenvolver um produto. E é esse o seu desafio. O Python está totalmente aderente nisso. Então, voltando um pouquinho sobre as missões do CTO. Por que Python? Porque ser fiduciário de uma estratégia técnica, ao longo prazo, seria aderente com o Python. Python possui uma história. É uma das linguagens mais antigas que nós temos hoje. Pelo menos que estão vivas. Ou modernas. Python de 2002. Tem gente aqui que não estava nascido em 2002. Tem alguém que nasceu depois de 2002? Não, né? Todo mundo nasceu depois de 2002. É assustador, né, gente? Porque em 2002 foi esses dias. Tem gente que está nascendo e já está programando em Python. Os ossos doem. Em foco como uma das principais linguagens de programação modernas. Tem confiabilidade. Quem aqui tem lembrança? Me fala, sério mesmo. Que você já pegou uma biblioteca Python, instalou e ela não funcionou. Não funcionou, ela quebrou. Quem aqui já aconteceu isso? Se eu estivesse agora na galera do DevOps ali agora, do .NET, um monte de gente teria levantado a mão. Quando eu programava em PHP, quando eu programava em .NET, se você baixava um pacote, você não tinha certeza se o negócio ia funcionar. Em Python, eu não tenho lembrança de que dia e quando isso aconteceu. Se você pega algum projeto em Python, se você pega alguma coisa de terceiro em Python, colaborativa em Python, cara, ela funciona. Talvez ela não dá certo porque o projeto você quer, mas ela está funcionando. Você entende isso? Isso é barato. Isso é baratíssimo. Às vezes eu tenho vontade de mandar dinheiro para uns caras que desenvolvem um projeto, porque você olha o projeto e fala assim, cara, o cara gastou semanas ralando isso aqui, eu só vou pegar e usar. Além de mandar dinheiro, eu vou dar um beijo no cara. Porque, puta que pariu, tem uns projetos que são muito bons. E aí você tem essa confiabilidade, porque Python tem uma cultura comum. E aí você tem a ideia de que você tem uma cultura estabelecida. Quem que sabia que o Python tem um Zen? Existe um Zen do Python, já ouviu falar? Não? Não? Se você for lá e digitar import this no Python, você vai ver, o Zen do Python tem quantos tópicos? 13? 13 tópicos, né? 13 tópicos. Depois testa lá. A gente só acrescentou um décimo quarto, que é o de Goiás. Certo? Inclusive, nós vamos sortear a camiseta daqui a pouco, viu galera? Então, o Python tem um Zen, porque é para todo mundo pensar igual. Quando você olha um código em Python, você já sabe se aquele cara é programador Python em menos de um minuto. Já perceberam isso? Já perceberam o programador C programando em Python? Ele começa a tratar umas paradas, desfazer de algumas variáveis. Por favor, meu irmão. Chega junto. Se você ver um PHPzista desenvolver um em Python, você fala, esse cara aqui é de PHP que veio para Python. Mas se você ver um cara de Python, você percebe em segundos. Porque um código Python é feito com o conceito de Python. Coisas simples, por exemplo. Você vai desenvolver um código. Ele fala assim, ó. Caminho feliz por último. Se você tem um método numa classe, e ela tem que somar 2 mais 2, qualquer coisa que não soma 2 mais 2, não é retorno. Então ela vai ser primeiro e 2 mais 2 por último. Aí você vê em outras linguagens, ele inverte e fala assim, esse cara não é Pythonista. Porque essa cultura, eu não preciso, por exemplo, se eu falar, galera, eu preciso de alguém para desenvolver comigo em Python. Eu não preciso ensiná-lo sobre o mundo Python. O mundo Python já é, por si só, cultural. Vocês entendem isso? E é muito legal. E por fim, você tem uma ascensão recente. Quem aqui está estudando Data Science? Big Data. Machine Learning. Inteligência Artificial em geral. Algoritmos de Machine Learning. Isso tudo está sendo feito em Python. Eu acabei de saber agora que o pessoal da IFG está deixando de usar o MATLAB. Quem aqui já trabalha com o MATLAB? MATLAB, né? Tem jeito. Estão deixando de usar MATLAB para usar Python, velho. Puro. Que já é uma coisa muito boa. Então, Python está em ascensão. Se você está entrando no mercado agora, se você quiser se recolocar no mercado, a linguagem Python é o melhor caminho para você seguir. Beleza? Então, você tem que ser um líder espirituoso. Com confiabilidade, já falei. Garantia de aderência às abordagens técnicas. Ela tem um rápido aprendizado e é manutenível. Então, vamos voltar a falar de CTO. Vamos voltar no meu convite para que você seja um CTO. Vamos ser CTO? Vamos achar alguma startup que precisa de CTO aí? O Estado de Goiás está assim. Cara, se você quiser ser um CTO, fala comigo. Eu tenho pelo menos umas sete startups esperando o CTO. Startups de alto potencial. Se você quer ser CTO, decida e seja CTO. Mas aí... E aí? E se eu não decidir ainda? Falar de dinheiro ou não? O Estado de Goiás, esse evento aqui, eu faço parte da comitiva da Campus Party, que é a que ajudou a trazer o evento. O Grupo Pai é a comunidade que ajudou a Campus Party a ser realizada em Goiás. E nós temos uma biblioteca de 60 empresas investidoras em startups. Nós temos hubs acontecendo aqui em Goiás. Nós temos agora, aqui em setembro ainda, outubro na verdade, o SW Health, que é o Startup Weekend, que vai acontecer. Se você quiser passar um fim de semana inteiro, inteirinho, focado no desenvolvimento de negócio, aprender a desenvolver um negócio. Eu te vi lá, da indústria que você foi, não é? Do Caldeirão, não era? O Startup do Caldeirão. Se você quiser passar um fim de semana inteiro desenvolvendo um negócio, para você aprender que mundo é esse, você pode se inscrever no Startup Weekend Health, que é soluções voltadas para a saúde. Vai acontecer agora. Agora, sábado, aqui na Campus, vai ter o Demo Day. Se você tiver alguma ideia, ou quiser ajudar alguém que tenha alguma ideia, você pode participar do Demo Day. Eu não sei onde vai ser. Acredito que vai ser aqui na área de Startups Makers. Não, aqui de Startups. Tem uma área de Startups aqui atrás, não tem? Não tem, né? Vai ser aqui um Demo Day. A galera vai sentar e desenvolver um negócio. E eles precisam de gente, de tecnologia no projeto. E, pasmem, está cheio de gente aqui. Tudo que vocês estão vendo aqui, a maioria é nerd, né? Às 7h15, vai começar a maratona de negócio. Para quem quer desenvolver uma ideia ou não tem? 7h15 da noite. Maratona XP? XP Pocket. XP Pocket. Galera, a hora de começar, aproveita a Campus e começa. Seja CTO. Incentive pessoas a fazer negócio. Você não vai ser rico não, saca? Vou vender isso para vocês, não. Mas é massa para caramba, porque te tira da zona de conforto e você estuda para caralho. Estuda muito. Seja CTO. Se você quer ser desenvolvedor, vai ser CTO em uma Startup. Gruda no rabo de um CTO. Não solta. Certo? E vai aprender. A comunidade Python está aqui para isso. Então, vocês podem se desenvolver em cima disso. Beleza? Então, vamos falar de um papo sério aqui. Para que você possa começar. Vamos falar de um conceito? Vamos acertar uma mentalidade aqui? Você sempre será surpreendido com o fato do que você sabe e você estudou na faculdade. Ou você acha que você sabe. Talvez é apenas uma fraçãozinha da realidade. Reflita sobre. Então, eu te comprei a vir para os novos desafios. Porque os novos desafios vão exigir você entender mais de pessoas do que de máquinas. Beleza? Começa a dar atenção a isso. Os novos desafios vão te exigir mais conhecimento. Que você vai conseguir estudar e aprender. Estudando e aprendendo. E por fim, novos desafios vão levar você a querer sonhar alto. Mas você dificilmente vai conseguir se realizar sozinho. Sozinho você pode ir até mais rápido. Mas você não vai tão longe quanto acompanhado. Beleza? Estude, velho. Comunidade está aqui para isso. Esse evento está aqui para isso. Tem um monte de coisa acontecendo para isso. Aproveite o máximo. E se desenvolva. Beleza? E por fim, vou fazer um convite para vocês. Venha para EnderPight. Desafios. Dê foco em pessoas e suas necessidades. Sonho alto. E seja o CTO. Beleza? É só isso que eu tenho que falar para vocês. Vocês que querem trocar uma ideia aí? A gente tem um tempinho ainda. Alguém tem alguma coisa para falar? Algum desejo? Eu tive uma ideia e não para abrir uma empresa, mas para fazer uma coisa, uma solução. Aí eu tive essa ideia e já vim para a Campus Party para frequentar todas as palestras. Principalmente na parte de Python, que eu faço engenharia mecânica. Então, não tenho muita afinidade. Quase nada do Python. Eu só sei mesmo, hello world, fazer as coisas que eu faço no SciLab. E do que eu preciso de aprender dessas ferramentas, é muito a área de deep learning, machine learning. Por isso que eu vi que o Python envolve muito e é mais prático. Eu estou no caminho certo para continuar mexendo com o Python. Qual ferramenta mais você me indica para reconhecimento, para entender padrão, de espaço, para reconhecimento de objetos também. O Python também é bom e poder, no reconhecimento de objetos, ele informar. O que fazer? Você quer saber se você está no caminho certo para continuar desenvolvendo o seu projeto. Então, acho que aqui está melhor. Então, seguinte, quem mais vai querer falar? Depois pode pegar o microfone já aqui. Alguém vai querer? Não? Seguinte, tá, você está no caminho certo. Tem muitas soluções em nuvem prontas, que você pode usar outras linguagens para você continuar desenvolvendo. E aí você pode, por exemplo, tem soluções que você pode usar com o Watson, que você pode ter data sets que vão te resolver o problema e te entregar boa parte disso aí. A Amazon tem uma solução lá que você pode colocar uma massa de dados e fazer algumas perguntas. Ele faz esse treinamento para você. Só que o puro mesmo, os algoritmos de machine learning que você vai utilizar, são todos em Python puro, que você tem em bibliotecas livres para você fazer. Então, a quantidade de literatura que você vai achar em Python para fazer isso acontecer é muito maior do que qualquer outra linguagem que você vai achar. Inclusive, vocês sabem que Python já foi para a linguagem 3.7, estão bolando a linguagem 4.0, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas Python está pegando as funções dele e baixando o nível para uma coisa chamada generators. Que ela possa ser mais rápida e granular por causa de data science. Inclusive, tem um gráfico, a gente até postou no grupo esses dias, da ascensão da linguagem Python. Mas a linguagem Python está se acendendo muito mais para a data science que qualquer outra plataforma de comunicação. Então, é a linguagem do momento, é Python. Continua. Agora, voltando aqui. Tenta fazer essa solução entendendo o final dela e não só a parte técnica. Tenta fazer essa solução entendendo o final dela e não só a parte técnica. que está precisando de um cara que esteja estudando isso, uma pessoa em geral. Ele vai falar assim, você que fez a escolha errada na vida e desenvolveu ou desenvolveu em Python, a gente tem kit antidepressivo, vale alimentação e vale antidepressivo, porque a gente estuda para caralho. Só que, por outro lado, eles têm uns requisitos lá que são insanos, porque eles não querem saber se você sabe muito. Eles querem saber se você tem uma característica de aprender. Então, vai muito de você, de fato, querer aprender, saca? Se você demonstrar isso, estudar de verdade, cara, você vai ter portas abertas para você aplicar isso em vários lugares. Massa. Ainda mais no ecossistema atual. Pode falar. Dar um depoimento e fazer um convite rapidinho para vocês, pessoal. Hoje eu sou Matheus Guedes Esparta, ele sou do Mato Grosso, atualmente trabalho em uma startup de realidade virtual, realidade aumentada, aplicada à educação. Lá nós utilizamos HTML, CSS, JavaScript para construir as experiências VR, mas atualmente nós estamos manipulando esses arquivos com Python, para estar facilitando o nosso processo de criação. E tem se mostrado muito eficiente na prática mesmo. Tudo isso que ele falou aí é bem real, então a demanda é bem grande. E eu participo também em diversas maratonas de negócios, empreendedorismo, hackatum e etc. E uma das grandes demandas hoje, o que mais falta nas maratonas, são desenvolvedores e principalmente desenvolvedores que conseguem produzir uma aplicação, que nem ele falou, do começo ao fim, desenvolver um produto. E Python permite você fazer isso. Seja com Python puro, seja utilizando o framework como o Flask, ou qualquer outra coisa que você encontrar na internet. E eu gostaria de fazer o convite novamente, que hoje é às 7h15 da noite, ali na área de startups, vai ocorrer o Células XP, que é uma maratona de negócio, onde vocês podem utilizar todo esse conhecimento que vocês têm, de técnico, de desenvolvimento, para estar aplicando na prática e construindo um negócio, um produto, serviço, solução, e se juntar com outras pessoas de negócio, de marketing, para fundar a tua equipe, e iniciar um empreendimento, alguma coisa nesse sentido. Então fica aí o convite para vocês, hoje aqui no palco do lado, todo mundo convidado. Valeu? É isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Algum desafio? Está tudo certo? Beleza, então é isso.